Já estamos de volta com o Atletas no Ar e você deve acessar o nosso site atletasdecristo.org e saiba de tudo o que está rolando na missão Atletas de Cristo. Lá você encontra a loja virtual e pode adquirir todos esses produtos que vão aparecer aí na tua tela. É isso aí, além desses produtos através da loja virtual dos Atletas de Cristo, tem também o nosso e-mail atletasnoar.boasnovas.tv atletasnoar.boasnovas.tv está aí na sua tela também. Você pode falar com a gente também através desse e-mail ou através da nossa página no Facebook também, rapaz. Entra lá, digita lá no Facebook atletasnoar, você vai achar a nossa página, curte, compartilha para a galera para que todo mundo possa curtir também e saber o que a gente tem falado aqui. Outra forma de falar com a gente é através do nosso WhatsApp, DDD 21 979 864957, também fica aparecendo aí durante o programa na sua tela. É bom a gente divulgar também o nosso YouTube, que também a gente tem todas as nossas edições do Atletas no Ar. Se você tem algum amigo que participou aqui do programa, você pode buscar lá. Tem a nossa página, está no Boas Novas Brasil, aí tem uma página só para o Atletas no Ar. Aí você encontra a edição, tem a data, tem tudo certinho lá. É bom você entrar que é bem legal você pegar os links antigos. O programa completo, a gente tem a nossa exibição oficial às 2 da tarde de terça-feira, tem o nosso horário alternativo às 11 horas também da terça-feira. Então se você não pôde ver o programa desde o início, às 2 da tarde, às 11, depois do horário de Brasília, obviamente, depois do Cabeça para Cima, tem o Atletas no Ar novamente. E aí a partir de quarta-feira tem lá o programa todo no YouTube da Boas Novas, os quatro blocos estão lá, se você quiser rever alguma coisa. É isso aí. E pela primeira vez o nosso querido Neymar. Neymar é um dos três finalistas do prêmio de melhor do mundo. O craque do Barcelona concorre com o companheiro de clube Messi, que também é de outro mundo, e com o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid. A bola de ouro vai ser entregue no dia 11 de janeiro, numa cerimônia na sede da FIFA na Suíça. Neymar merecidamente. É o menino Neymar, não tinha um brasileiro entre os três finalistas da bola de ouro desde o Kaká, em 2007. O Kaká que foi o melhor do mundo em 2007. Antes dele tinha sido o Ronaldinho Gaúcho em 2005 e 2004. Em 2006 nós tivemos um zagueiro. Eu nunca me conformo com isso. O Carnavarro foi o melhor do mundo em 2006. Um ano que o Zidane acabou com todo mundo e acabou com o peito também do Materazzi. Foi por causa da cabeçada que o Zidane não ganhou, porque ele merecia muito. Mas enfim, um zagueiro ganhou o melhor do mundo. E dela contra os zagueiros, mas vamos combinar. E um detalhe, o Kaká concorreu justamente contra o Messi, Cristiano Ronaldo. O Neymar voltou nessa disputa, é bem legal. Então o Neymar está entre os três. Tem Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar disputando essa bola de ouro. Obviamente, vamos combinar aqui, sendo sinceros, que o Neymar ainda não tem chance. Talvez um segundo lugar. Até pela mídia, porque ele ainda não tem toda essa fama. E ainda não fez tudo o que os outros já fizeram. Então até, pelo que os outros dois já fizeram, não apenas pelo que ainda fazem, é provável que o primeiro e o segundo lugar ainda fique com o Messi e o Cristiano Ronaldo. E aí vai depender da votação lá para saber qual dos dois vai ser. O Neymar, imagino que fique em terceiro lugar. De qualquer forma, ele tem 23 anos e até os 25, o corpo dele vai chegar no auge do momento da questão física, né? Da potência física que um corpo pode dar para o atleta, é o auge até os 25 anos. Então o Neymar ainda tem algo para crescer, rapaz. Além da habilidade que ele já tem, fisicamente, emocionalmente, enfim, a experiência que ele vai ganhar daqui para lá, até os 25, eu imagino que ele tem grandes chances de se manter ali entre os três e até mesmo de ganhar e a partir dali firmar seu nome entre os grandes jogadores, ganhadores dessa bola de ouro também. Atualmente, para mim, ele é o melhor do mundo. O Neymar, atualmente, ele tem jogado o melhor futebol, até porque o Messi ficou com um tempo mais caro. Dois ou três meses parados e tal. O Cristiano Ronaldo não fez a mesma temporada que fez ano passado. Justamente, o Cristiano Ronaldo está bem na Champions, mas está mal no espanhol. O Neymar está bem nos dois. E, assim, o Neymar está voando, está voando em campo, assumiu a responsabilidade. Bom, atualmente ele é o melhor, mas ele não é o melhor, porque o nosso querido Messi é muito bom. Eu ficaria feliz em ser surpreendido, mas eu acho muito difícil que ele ganhe nesse momento. Outra menção que a gente deve fazer aqui é o Wendel Lira. Se você não conhece esse nome, fica de olho aí nas matérias, falando do Prêmio Puskas, que é o prêmio que se dá para o gol mais bonito do ano. Ele fez um golaço jogando pelo Goianésia, durante esse ano. Aquele vôlei de Kung Fu, sei lá o que ele fez. Foi um golaço. Se você não viu, procura aí na internet, digita lá Wendel Lira, que você vai ver. Ele também está concorrendo, é o único brasileiro concorrendo. Esse prêmio que, inclusive, o Neymar, por exemplo, ganhou em 2011, naquele gol pelo Santos contra o Flamengo. Wendel Lira está concorrendo, ele que acertou recentemente com o Vila Nova. Vai jogar ano que vem no Vila Nova. Um detalhe, um pequeno detalhe, você pode votar. É aberto para o público. Entra lá no site da FIFA. Entra no site da FIFA e vota no Lira, para ele ganhar do Messi. Olha que legal. O jogador do Vila Nova dentro do Messi. É isso aí. Bom, vamos mudar de assunto, porque agora só falta uma rodada para o fim do Brasileirão 2015, minha gente. Uma rodada apenas. E a briga lá embaixo, na tabela, está boa. Nos jogos de sábado, dois times que correm risco de rebaixamento jogaram muito. Um comemorou, o outro não. Vamos conferir. O São Paulo, brigando pela última vaga da Libertadores pelo Brasileirão, recebeu o Figueirense, que está em situação delicada na competição. A partida começou animada no Morumbi e o time tricolor saiu na frente após tabelinha de Luiz Sabiano e Ganso, que terminou com um gol de fabuloso que fez sua despedida do Morumbi. O talentoso Cleiton empatou a partida para o Figueira. E o time de Santa Catarina virou em lindo voleio de Carlos Alberto. Já nos 40 da segunda etapa, o São Paulo ressuscitou. Hudson achou Allan Kardec que de cabeça empatou a partida. Ainda teve outra virada e no último minuto do jogo, Thiago Mendes acertou uma bomba para deixar o time paulista com o pé na liberta de 2016. Fim de papo, 3x2 São Paulo. O Fluminense, que já não tem mais pretensões no campeonato, recebeu o Internacional, cujo sonho é Libertadores. O Maracanã foi o palco de um empate. Primeiro o Inter abriu placar nas especialidades de Vitinho. Gol e chute de fora da área. O Fluminense empatou com o Cícero, cobrando com categoria pênalti. 1x1, final de jogo. Em jogo de vida ou morte, o Havaí duelou com a Ponte Preta na ressacada. Os donos da casa venceram pelo placar mínimo. Antônio Carlos testou a bola alçada por Renan Oliveira e deixou o Havaí fora do Z4. É, minha gente. Falta uma rodada e ainda tem muita coisa para ser resolvida lá embaixo, principalmente. Em cima só tem uma vaga e tem dois disputando só. Verdade. Figueirense jogando o fino da bola nos 43 do segundo tempo e resolveu retrancar. Aí o São Paulo conseguiu um gol de empate. E aos 49, aquele gol fora da área, quase caindo. Tiago Mendes, né? Tiago Mendes de golaço. Chutaço no cantinho, sem chances para o muralho. Agora o Figueirense vai encarar o Fluminense na próxima rodada, podendo complicar muito a vida dos cariocas. A gente vai falar isso já já. Já já a gente fala disso. E o Havaí conseguiu o resultado lá na raça. Foi bem legal também. E bom que dá aquela bagunçada para a última rodada, porque há quanto tempo a gente não tinha um final de campeonato assim tão emocionante, pelo menos na parte de baixo. É, em cima do ponto de corrida é complicado. Mas vamos ver o segundo tempo dos gols? Vamos ver. O segundo tempo da rodada do Brasileirão tem um destaque por conta da partida entre Vasco e Santos. que correu risco de adiamento por conta da chuva. Caiu muita chuva no Rio de Janeiro. Mas acabou acontecendo com uma hora e quinze de atraso. Bastante tempo. O gigante da Colina venceu o time reserva do Peixe e deixou a definição de seu futuro na Série A para a próxima e última rodada do campeonato. Em São Januário, a saga vascaína para fugir do rebaixamento continua. No capítulo de ontem, a chuva quase roubou a cena. Mais de uma hora depois do horário marcado, a partida finalmente começou. Dependendo de um resultado positivo, o Vasco partiu para o ataque e a pressão surtiu efeito aos 44 da primeira etapa. Nenê caiu na área e o juizão marcou o pênalti. O próprio Nenê foi para a cobrança e fez o gol que deu fôlego à equipe. Agora, para escapar da degola, o Cruz Maltino precisa vencer o Coritiba na próxima rodada e torcer para tropeços de Havaí e Figueirense no próximo domingo. Se o Corinthians já é o campeão brasileiro de 2015, o vice-campeonato da competição ainda está em aberto. E sim, tem time que quer essa conquista. Prova disso foi o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro. Depois de ótima triangulação do tricolor pela esquerda, Everton gingou na frente de Leandro Donizete e chutou rasteiro para fazer 1x0. De pênalti, Lucas Prato deixou tudo igual no placar. Também de bola parada, Luan deu a vitória para o tricolor. Cobrou falta rasteirinha no meio da barreira estilo Ronaldinho Gaúcho. 2x1 Grêmio e definição no segundo lugar só na última rodada. No último jogo do Cruzeiro no Mineirão, nada melhor do que se despedir da torcida com goleada. E diante do já rebaixado Joinville ficou bem mais fácil. O Willian recebeu de Ceará dominou com muita categoria e fuzilou a Genor 1x0. Cinco minutos depois Charles soltou uma bomba lá de longe e a Genor aceitou e a Genor 2x0 para a Celeste. O Willian recebeu pela esquerda e encontrou o Alisson na área. O atacante dominou com a direita e bateu com a esquerda. Belo gol. Cruzeiro 3 Joinville 0. É isso aí, rapaz. Joinville, coitado. Já estava rebaixado desde a última rodada quando perdeu para o Vasco e já não tinha muito mais o que fazer no campeonato. Cruzeiro também está de férias e não tem mais o que fazer. Está de férias mas em ótima fase. O Mano Benítez assumiu o Cruzeiro começou a ganhar a última derrota do Cruzeiro foi contra o Flamengo lá na 29ª rodada. Faz tempo que o Flamengo ganha também. É verdade. Então faz muito tempo isso. E ele já tem proposta da China. É outro detalhe... Talvez vá, inclusive. Deixou em aberto o futuro dele. É o futebol que esse Willian está jogando. O Willian assumiu a responsabilidade de craque do time assim quando saiu Everton Ribeiro quando saiu Ricardo Goulart o Willian tem jogado um bom futebol e não me surpreende se ele for para a Europa ano que vem também não. É isso aí. Bom, a gente vai terminar no próximo bloco de falar sobre Brasileirão a gente vai mostrar a tabela enfim, vai falar sobre muitas coisas ainda então fica ligado aí porque na volta tem o terceiro tempo do Brasileirão. E também vamos fazer um balanço no final da Série B. E o raio-x da final da Copa do Brasil fica com a gente. A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais 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 Tchau, tchau